Ao lado da mãe, a pequena Júlia, de 9 anos, se emociona ao falar da saudade que sente da cadela Nili, que foi furtada há quase duas semanas. Eu brinquei com ela. Você tá com saudade dela? Tô com muito. É sempre assim, Genesi, quando ela fala da Nili? É, é sempre assim, é ruim que a gente vai sentir até mal junto com ela. Eu sinto mal junto com ela, sabe? Toda vez que acontece isso, não dá pra segurar, porque acontece isso e a gente também fica muito mal. Eu ainda falo assim, eu não quero ficar assim, sabe? Pra me passar a força pra ela, mas eu não aguento de ver ela assim. A cadela foi furtada por esses dois jovens que aparecem em bicicletas nessas imagens, gravadas por câmeras de segurança. Veja que a dupla segue pela rua e a cadela Nili vai atrás. É possível ver que um dos jovens olha para trás e chama o animal. Enquanto eles atraíam a cadela, moradores de duas casas saíam dos veículos sem desconfiar de nada. Nesse outro vídeo, dá para ver os jovens parados na esquina. Um deles passa a mão e pega a cadela, que é entregue para o comparsa. Eles fogem virando a esquina. Genesi, que trabalha como auxiliar de serviços gerais e mora com a família nessa casa no Parque Amazônia, diz que a filha Júlia estava tomando banho. Quando saiu do banheiro, não encontrou mais a cadela. É que a gente mora num lugar que tem várias casas. Aí pegou o dono da casa, foi varrer o corredor. E aí ela escapuliu do portão, por causa que o portão lá de casa não pode abrir um minuto que ela escapula. Ela é danadinha. Aí pegou ela, escapuliu e ninguém viu. Aí quando a Maju veio do banheiro, que ela estava tomando banho, porque quem fica em cima dela muito é a Maju. Aí ela saiu, não viu a Amílie mais. Aí ela correu para o portão. Nisso eu ia chegando. Aí quando ela me viu, ela falou assim, mãe, cadê a Amílie, mãe? Sumiu. Eu falei assim, não, neném, a Amílie deve estar debaixo da cama dormindo, porque ela esconde, né? Falei, não, a Amílie está lá dentro dormindo. Aí ela, mãe, a Amílie não está aqui, mãe, não está. Aí eu falei, tá, Maju, vamos lá dentro procurar a Amílie. E nós caçamos, caçamos em nada. Aí na câmera da vizinha, a gente viu que o portão estava aberto. Aí nós foi verificar, viu pegando ela. Genesi conta que a Cadela Amílie foi adquirida por orientação médica, como parte do tratamento da Júlia, que é autista. Desde que a Amílie foi furtada, Júlia mudou o comportamento. Ela está, eu fico com dó dela, até para me trabalhar está ruim, porque ela não está legal, né? E quando, toda vez que fala que a gente vai dar o procedimento para procurar o cachorro, ela cria aquela esperança, fica doidinha. Aí de repente vai e não dá certo. Aí ela já começa a ficar triste de novo. A Cadela Amílie foi furtada a poucos metros da casa onde vivia, aqui nessa rua, a rua Canumã, no Parque Amazônia, em Goiânia. Pelas imagens, dá para a gente ver que os dois jovens da bicicleta, eles chamaram a Cadela, tanto é que a Cadela seguiu aqui os dois por vários metros até a esquina, onde eles pegaram a Cadela nos braços. A família até tentou comprar um outro animal para a pequena Júlia, diante do sofrimento da menina, mas ela não quis. Ela faz questão de tentar localizar a Nile. Cadela, que estava com a família há seis meses e era a grande companhia dessa criança. Quando não está trabalhando, Genesi sai com a filha pelas ruas do Parque Amazônia, na tentativa de encontrar a Cadela. Mas sempre volta para casa sem notícia. Quando vai para o trabalho, ela também fica de olho para ver se encontra a Cadela, que faz tanta falta para a filha. Genesi diz que a Nile está igual a aparece nessas fotos. Já esse vídeo mostra a Cadela brincando dentro de casa, logo que foi comprada ainda novinha. Nile, 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 Nile. Mesmo morando de aluguel e ganhando pouco como auxiliar de serviços gerais, Genesi decidiu oferecer recompensa para quem encontrar e devolver a Cadela. Júlia faz um apelo para quem estiver com a Nile para devolvê-la. Por favor, devolve a minha cachorrinha. Eu sinto muito a saudade dela. Ela está sofrendo muito com a falta da Nile. Eu fico com muita dó dela, gente. Então, gente, tenha dó dela. Devolve a cachorrinha para ela, porque ela está sofrendo. Porque se não fosse a questão dela, igual eu falei antes, nem preocupava. Mas é ela, por ela. Eu sinto muito a saudade dela. Eu sinto muito a saudade dela. Aias ARAÇOU"! Airtelilhas com a Nile para devolvê-la.